Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui de MySummerCar Num vídeo anterior então eu tinha ido lá no mercado, buscado as peças, pagado, tinha juntado dinheirão aí Acho que eu tava com 5 mil, gastei tudo aí pra pegar as peças E bom, eu já regulei o motor, os balancinhos do motor já regulei Carburador, coloquei o carburador duplo Troquei o escapamento também, coloquei o escapamento mais novo aí E só faltou colocar o radiador, que o radiador, esse radiador aqui tá sem água E eu não tenho mais o litro, joguei fora Então preciso comprar mais água no mercado E esse aqui não dá conta de escolher o motor Eu dei uma acelerada com ele, ele tá bem potente Então mais pra frente aí eu vou fazer outro vídeo dirigindo ele e tal Troquei também o volante que eu tinha comprado E bom, o carro é isso aí, só falta mesmo comprar água pro radiador E trocar o radiador e trocar as rodas também Inclusive as rodas eu já vou fazer o pedido ali no catálogo Porque daí eu já consigo comprar ela ainda no final desse vídeo eu acho Pelo menos eu vou mandar o correio lá porque eu vou juntar dinheiro nesse vídeo também É bom, deixa eu escolher uma roda aqui Acho que preciso dessa de rali né, porque tem a correia mais bonitinha aqui também Então eu vou escolher ela e vou encomendar aqui E vou pegar a carta Nesse vídeo aqui eu vou cortar madeira E levar lá pro cara que compra madeira Bom, ele fica bem nessa marcação... não, na verdade ele fica aqui nessa casinha Então vou pegar o trator, vou cortar madeira aqui E vou ir nessa casinha aqui e depois vou ir na cidade com o trator mesmo Porque daí eu já não perdo a viagem Então deixo ele ali no trator Beleza, então eu tô entrando aqui no trator Esse vídeo aqui, o que eu tô fazendo aqui foi uma dica aí que eu recebi de um inscrito Que na verdade você não precisa receber as ligações Pra poder ir trabalhar e fazer o serviço Então se precisar de dinheiro é só ir lá e fazer, não precisa receber a ligação Deixa eu tirar o freio de mão aqui e já fechar a porta Então por isso que eu tô indo lá cortar madeira Eu não recebi nenhuma ligação nem nada E já tô indo lá A madeira realmente, como ele até disse lá no comentário É a maneira mais fácil de juntar dinheiro Porque a cada viagem que você faz você ganha 3.200 de madeira De madeira, de dinheiro Mas a madeira é um pouco mais chata de cortar também Mas o que mais dá dinheiro é mais fácil E não tem nenhum risco de você morrer também Bom, então eu vou encaixar aqui a carretinha Só dar uma rézinha aqui Beleza, agora eu vou posicionar a carretinha ali na garaginha E começar a cortar madeira Bem tranquila, acaba demorando um pouquinho para encher a carretinha Mas é de boa Então vamos manobrar aqui Tô achando que é do truck 2 que o caminhão vira pra caramba Traturo não vira quase nada Acaba tortando Toda hora tem que andar para frente um pouquinho para ajeitar a carretinha Beleza Acho que aqui tá bom já Até encostou lá atrás Então eu vou desligar o trator aqui Já vou mostrar aqui também como que corta madeira certinho Eu nunca cortei madeira Então ele já vem com esse tronquinho Então é só pegar o machado na mão Apertar o F E dar um clique no botão direito Ele vai fazer essa animação aí Aí você clica aqui Que ele vai posicionar um outro tronquinho ali E só dar um clique no botão direito Esquerdo Direito Esquerdo Só pra fazer isso Depois jogar tudo na caçamba Se o tronquinho parar em cima desse aqui Ele não dá pra pegar outro Você tem que dar uma outra machadada pra ele O tronquinho sair de cima ali Pra não ficar obstruindo O local de spawn do tronquinho Bom, como demora pra cortar aqui Tem que cortar um monte de tronco Então eu já volto ele Beleza Agora eu enchi o carro Pra você saber se encheu É só você ir colocando os troncos Na hora que parar de subir Subir mais É porque encheu Bom, então eu já terminei de cortar aqui Agora é só entregar lá E levar a carta lá Pra Pra ganhar o Pra encomendar As rodas de Rally Aí eu Nem sei como que faz Rally Também Tem que aprender Se não me engano Tem que ir na cidade Pra quem não sabe De usar o trator E Trocar mais Tem um Ig Ali É igual Caminhão Tem um Low Dois Low E três Low E dá pra mudar pra Ig Daí ele pega embalo Um Ig Dois Ig Três Ig É Pra configurar o Ig É só você vir no Car Compras Porque em range Você configura Aí ele é Caixa alta e caixa baixa Acho que o nome O nome disso Bom, vou acelerar o vídeo Aqui pra chegar na casa Do Carinha lá Que compra madeira Isso é bom Tchau, tchau. Tchau. Beleza, chegando aqui... Essa aqui que é a casa que eu tenho que entregar essa madeira... Inclusive o cara está fazendo sinal com a mão ali... Vou colocar a madeira, posicionar ali, sei lá... Então, beleza, vou dar uma ré aqui... Opa, deixa ele ficar com a tua mão ali... Beleza, como que eu dou aqui? Vou virar para cá... Tá, ele está dando sinal com a mão ali da ré... Está esperando lá... Tem que tomar cuidado de entupelar ele... Senão ele não paga a nós... Vamos dar ré aqui... Acho que aqui está bom... Beleza... Todo mundo... Gordo... Com uma pinga na mão... É... Então agora é só... Parar o trator aqui... Deixa eu puxar o frio de mão... Se eu conseguir puxar o frio de mão... Aí... Bom, agora é só você ativar essa ré hidráulica ali... E... Ir lá... E abrir a... A tampa aqui da caçamba... Bom, agora é só voltar no trator... Já ativei ali a hidráulica traseira... Só deixar na marcha... Um ponto morto... E acelerar um pouco que a... Carretinha vai subir... O que é o reverso? Pois pena que... Que ele parou aqui... Senão ele dá um... Dá lição... Ele... Trator... Beleza... Está descarregando tudo ali... Beleza... Está descarregando tudo ali... Eu acho... Tá... Aí... Falar umas coisas que tem Nintendo... E vai pagar aí... 3200... Deixa eu já fechar a tampa aqui... Que eu já... Eu vou sair direto... Bom, agora eu vou ir lá no mercado... Então vou ter que dar uma acelerada no vídeo aí... Pra eu chegar lá também... O caminho é longo, né... É... Beleza... Aqui eu tenho que... Soltar o freio de mão... E mudar isso aqui... E apertar o botão direito... Até o final... Aí ele vai descer... Enquanto o... O plano... É... Isso aí... Tchau, tchau. 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 Lá no mercado. Beleza, finalmente chegando aqui no mercado aqui. E foi uma longa caminhada aí. Então eu já vou parar o trator por aqui mesmo. Eita, quase escudindo aqui o negócio, ainda bem que não explode Vem e morre aqui Perdendo a outra luz Vamos nãobrar outra coisa aqui Beleza, então vou lá logo colocar a carta lá Vou pegar aqui Tô vendo um barulho de sirene, parece Terceira estrada Bom, vou colocar a carta aqui no correio Agora vou comprar alguma coisa para beber Comidas com uns 2 de sabão E... Vou pegar esses 2 sucos aqui para ver Tá, vamos abrir esse aqui já Já vou beber aqui É, realmente é a barulho de sirene A polícia acabou de passar ali Já tem um atrás do carro verde aí, você tem que estar fugindo da polícia e correndo para cima e para baixo Então vou colocar esse aqui lá no trator Vai morrendo de sede, de... De sede, porque... Pelo tanto de cerveja que eu estou bebendo Já bebi suco Não encheu nada Então deixa eu reabastecer o trator aqui já Bom, a roda custa 1200, então vou ter que juntar mais um pouco de dinheiro aí Antes de... De voltar aqui para buscar as rodas Beleza, vou aproveitar aqui É... Pagar aqui a conta E... Fazer um outro backup de salvegame Porque demora para a gente chegar aqui no mercado, então é bom não arriscar Apesar de ter um mortal Beleza, então agora o backup feito aí E... Poxa, o cara não cansa de... Será que não desliga isso? Vou mijar no carro dele, vai ver só Eu estou tocando o dia inteiro embaixo do sol aí Tocando essa música aí Será que ele fica fazendo lá dentro, né? Vou mijar no carro dele, quem fica aí de boa Só não pode almoçar dentro do mês, aí fica nervosinho Aí é foda Bom, vou pegar meu trator... Pera aí, eu estou com o trator aqui, né? Deixa eu ver se consigo fazer alguma coisa com aquele carrinho amarelo ali Deixa eu pegar o trator aqui Bora, caixa de cerveja esse bagulho aí então Esse freio de mão que puxa sozinho Pô, claro que a gente vai tentar erguer esse carro aqui, né? Pô, ele não é sempre que a gente está com o trator na cidade Deixa eu erguer até o máximo, quero ver se você coloca dentro da carretinha Dá para erguer esse cegado Dá para erguer esse cegado Ele acha que a carretinha é muito alta É, é muito alta a carretinha Pô, que pena Vamos fazer o seguinte Será que a carretinha é muito alta? Se eu não me engano Ali é mais baixa Tem que achar o lugar mais baixa que é o quilômetro da rua Aí eu preciso colocar Tipo lá assim Então eu vou pegar a carretinha ali Beleza então pessoal, consegui colocar aí o carro amarelo na caçamba do trator Corre agora Corre agora rapaz Eu sei que estava dando mal nos outros aí Não vou Não vai sair nem não Eu esqueço o tecla, estou cortando um monte de tecla para empurrar aqui Bom, acho que eventualmente ele vai acabar caindo assim Acho que não dá para levar para casa não E o cara que saiu um milhão tipo do nada mano Comecei a acelerar É Bom, vou tentar encaixar aqui no trator Beleza Bom, vou indo aqui porque Eu acho que eu tenho que travar aqui Bom, vou indo aqui porque a fadiga minha já está no vermelho então eu não posso perder tempo Se eu perder tempo eu vou acabar morrendo aí de Sei lá, ataque do coração, não sei o que dá Então eu vou acelerar o vídeo aqui Acho que ele já vai cair já Tá quase caindo É Bom, então agora o que eu vou fazer eu vou chegar na casa lá Pô, esse carro dele está pesado É, eu vou chegar na casa lá e vou colocar A cerveja Vou trocar o radiador Colocar água no radiador lá E daí ele vai ficar bem potente Daí acho que eu vou esperar Receber a ligação, fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro E vim buscar as fodas aí E vou ficar bem comprando E se eu consegui chegar lá vivo Porque a fadiga ali já está no vermelho e o trator é bem lento Então não sei se eu vou conseguir chegar lá não Mas é isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui então É, se gostou Deixa o seu like Tenho certeza que esse carro aqui não vai Durar muito tempo aí Ele vai ficar acelerando no ouvido aí Se eu não derrubar ele Olha o carro verde cara Bom, mas esse vídeo vai ficando por aqui Se gostou deixe seu like Compartilhe o vídeo aí E valeus Falou, fui Tchau Legenda Adriana Zanotto